Mais um vídeo aí da SEG Truque Team aí, e como muitos me conhecem, eu sou o Urso Velho, meu nome é Vanderlei Leal, sou caminhoneiro autônomo, eu vou participar dessa campanha aí da SEG, no sentido de fazer algumas perguntas ao Ministério da Infraestrutura, que é relacionado na questão da nossa saúde aí como profissional. A minha primeira pergunta, ela é, quais são as medidas efetivas que o Ministério está fazendo para prevenção do contágio dos profissionais da estrada? Em todos os sentidos, que são caminhoneiros, frentista de poços, boacheiro, mecânico, existe um leque enorme de profissional, e quais são as medidas que o governo está desenvolvendo, que o Ministério da Infraestrutura está desenvolvendo para que se evite esse contágio? Bom, dentre as medidas efetivas que a gente pode destacar desse enfrentamento da Covid-19, desde que começou a pandemia, olhando, logicamente, para o setor de transporte de cargas, eu acho que talvez, em ordem de importância, a primeira ação foi a mais importante, porque foi a determinação, através da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, quer dizer, logo no início da declaração da pandemia mundial, a declaração, através dessa lei, da atividade de transporte de carga como uma atividade de transporte, uma atividade essencial. Quer dizer, isso diferenciou o serviço de transporte e facilitou o entendimento da sociedade, dos governos estaduais e municipais, de que a atividade de transporte merece ser diferenciada devido à importância que ela tem. Uma outra questão também que eu acho que surtiu muito efeito foi a interlocução que a gente fez com os secretários de transporte dos estados. Bom, a gente conseguiu, através dessa interlocução, explicando que a atividade de transporte de cargas é uma atividade essencial, conforme prevista na lei, a gente conseguiu reabrir esse comércio, não só restaurantes, postos de gasolina e de combustível, mas também a parte de apoio de serviços, como, por exemplo, borracharias e oficinas mecânicas. Então, a gente acha que tudo isso foi uma medida efetiva e que veio a facilitar a vida e o trabalho do caminhoneiro nesses tempos de Covid-19. Uma outra questão também foi a parceria que a gente fez com o SESC-Senate, com a Polícia Rodoviária Federal e diversas concessionárias do país. Houve a distribuição em mais de 200 pontos, se a gente for somar a SESC-Senate com concessionárias, de kits de higiene para os caminhoneiros e não só o kit de higiene, somente com a distribuição de álcool gel e de álcool 70, mas também a orientação de como o caminhoneiro deve proceder para evitar o contágio, do tipo de cuidado que ele tem que tomar enquanto estiver na estrada, que tipo de aceio ele pode fazer individualmente, dentro do seu ambiente de trabalho, quer dizer, dentro da sua cabine, como é que ele pode higienizar a cabine dele. Tudo isso foi batido nas estradas como orientação para os caminhoneiros. A segunda pergunta é relacionada ao contingente de caminhão que existe no Brasil, que me parece que somos em torno de 2 milhões de profissionais, e que se há necessidade de todo mundo trabalhar, de todo mundo estar aí no trabalho, se todas as cargas vão ser essenciais e todos os transportes vão ser essenciais, qual que é esse filtro que o governo vai criar, do que é importante para que se possa evitar o contágio. Não foi necessário o cálculo, como eu disse, porque houve uma redução muito grande da demanda também. A gente está aí com 30%, 40% menos carga transitando nas rodovias, porque o consumo diminuiu pelo comércio fechado e todas as restrições que a gente está vivendo no momento. Então as coisas se equilibraram, a quantidade de caminhoneiros que a gente perdeu por conta de serem afastados por grupos de risco, a gente teve, por outro lado, redução da demanda. Então essa conta se equilibrou. Um outro fator também que merece consideração é que o próprio número de caminhões que a gente vinha convivendo já era superior à quantidade de carga existente. Então a redução desse número de caminhões acabou se equilibrando e a gente não chegou a ter essa preocupação mais específica de fazer esse tipo de cálculo. A terceira pergunta é dada àqueles profissionais que já têm mais de 60 anos, que estão dentro do grupo de risco, aos profissionais que têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, asma e outras mais. Quais são as medidas que o governo vai tomar para que esses profissionais cumpram a quarentena, provavelmente em suas casas, nos seus lares, e evitem ser contagiados e terem agravações no quadro clínico e de repente possam vir até a óbito. Com relação ao atendimento médico, nos locais do CSENAT, o CSENAT já conta com uma estrutura de médicos e enfermeiros para fazer essa orientação. O que acontecia nessas estradas? Quando o caminhoneiro parava, além de receber toda a orientação, ele recebia também um teste de temperatura, e a partir do momento que ele tinha uma temperatura alterada, era feita uma entrevista, se ele tinha os outros sintomas da Covid, se ele estivesse com a temperatura alterada e com outros sintomas da Covid, ele já era imediatamente encaminhado para um posto de saúde através do próprio pessoal da Polícia Rodoviária Federal que estava nesse apoio. E aí usava o sistema de saúde do município mais próximo. Se ele estivesse só com temperatura, ele era orientado a que fosse mantido uma observação naquela alteração de temperatura para, aparecendo outros sintomas, ele ser encaminhado. Então, tudo isso foi feito de apoio ao caminhoneiro durante esse atendimento nas rodovias, que, por sinal, semana que vem está indo já para a terceira semana de atendimento. A tendência é que os caminhoneiros, a partir de agora, sejam incluídos nas campanhas de vacinação como público-alvo prioritário. Esse ano, a campanha começa dia 16 de abril e vai até 9 de maio. É a segunda etapa da campanha. Logicamente, a campanha... Não existe vacina contra a Covid, infelizmente ainda não. Mas o que existe é uma vacina contra a gripe. E é importante que o caminhoneiro seja vacinado para que ele possa descartar, uma vez vacinado contra a gripe, que algum sintoma apareça, que ele possa considerar aquilo como um indício de que realmente ele está com a Covid. Então, muitos caminhoneiros que aparecessem com sintoma de gripe comum, se não tivessem vacinados, eles iam achar que era Covid, iam ficar reclusos, deixar de trabalhar, o que uma gripe comum ninguém deixa de trabalhar. É muito simples fazer a comprovação, basta usar a carteira de habilitação, C, D ou E. Isso facilita bastante. A gente está muito feliz de ter essa parceria do Ministério da Saúde, que entendeu essa demanda. A gente já está começando a campanha. Desejo, agradeço a cooperação, desejo, agradeço a oportunidade ao Ministério da Administrutura, tudo de bambu, seja. e até o próximo vídeo.